Imagina você receber no dia do lançamento do GTA 6 uma folga, você ter dois dias pra jogar o jogo. Você tá trabalhando aí na sua empresa e o seu chefe chega pra você e diz, beleza, você conseguiu dois dias de folga pra jogar o GTA 6. É isso que alguns trabalhadores de alguns países estão tentando fazer. Tem gente tentando fazer com que o dia de lançamento do GTA 6, que nem sabemos ainda, seja um dia de feriado, seja uma folga. Existe um grupo de trabalhadores aí de alguns países que estão se reunindo pra fazer um abaixo-assinado e entregar ali nos seus sindicatos pra que eles possam ter uma folga. O argumento que essa galera tá usando é que eles ficariam tão ansiosos pra jogar o jogo que talvez eles não trabalhassem direito. É, sei lá. Achei engraçado isso, quis comentar com vocês. O que vocês acham disso? Imagina, você ganhar uma folga aí. Você pegar lá um papelzinho e dizer, ó, vou jogar o GTA 6, hein? Vou pegar dois dias de folga aqui. Isso é uma coisa que, aliás, já aconteceu, tá? No lançamento do GTA 5, a galera fez de tudo pra ter folga. Fizeram uma folga estratégica, né? Tem gente que tinha hora dentro, banco de horas. Conseguiu folgar. E algumas empresas tiveram problemas com isso, né? Porque teve muita gente que faltou o dia de trabalho. Teve gente que fez folga. Então, o cara que tinha folga dentro folgou e o outro faltou. Então, o cara ficou no prejuízo, né? O dono da empresa. Então, pra resolver esses problemas, algumas empresas têm, sim, já algum acordo ali com os caras, né? Ó, dia tal eu vou precisar. Então, eles balanceiam pra ficar melhor pra todo mundo. Só que isso na época do GTA 5, 2013. Hoje em dia, né? Aqui pro lançamento do GTA 6, não sei como é que vai funcionar. Mas uma pesquisa, na época, mostrou que 46% dos jogadores haviam reservado esse dia de folga. Alguns deles fingiram que estavam gripados pra conseguir essa folga. E é justamente o que a galera tá tentando fazer agora com o GTA 6, né? Fazer esse abaixo-assinado aí pra que todo mundo saia ganhando. Segundo a galera que tá criando esse abaixo-assinado. Porque senão vai dar prejuízo. E isso aqui é loucura, cara. Não sei o que vai ser a resposta da galera lá que vai receber esse papel. Mas eu achei engraçado essa notícia aqui. Eu quis comentá-la com vocês. Mas outra coisa interessante do GTA 6 é que eu tô trazendo pra vocês já a informação de que aparentemente em outubro teríamos algo do GTA 6, né? Algo que a Rockstar iria revelar. E aí a gente teve já algumas semanas atrás, no começo, na verdade, de setembro, a informação de que iria vir algo no final de setembro ou em outubro. Não veio nada de setembro. A gente tá em outubro agora que a gente espera que venha algo esse mês. Dia 4, hoje, seria o dia que teríamos algo de revelação da Rockstar, né? Porque a gente viu aquela data lá naquela moto, tudo isso. Só que foi chegando perto e não tivemos nada. Talvez ela revele algo. Ela informe algo para o mês que vem, pra que a gente possa ver. Porque, assim como aconteceu no primeiro trailer, ela revelou no dia 8 de novembro e só em dezembro que saiu o trailer. E nesse caso agora seria mais ou menos a mesma coisa, né? Dia 4 agora ela informaria, né? Ela lançaria um post, como ela fez da outra vez. E diria que, no mês seguinte, sairia algo do jogo. E aí, justamente, alguns insiders estão comentando. Um deles falou que outubro, e colocou uma carinha dormindo. E ele colocou novembro, e colocou aqueles olhinhos, sabe? É tipo, em outubro deve vir algo sim do GTA 6, mas não vai ser o conteúdo em si. Não vai ser a imagem, não vai ser o trailer 2. Seria somente o anúncio de algo que viria no mês seguinte, como aconteceu no trailer 1. Inclusive, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, a Rockstar, ela fez um post fora do horário, tá? Isso já quase pela parte da noite, esse anúncio dela foi pra que a gente pudesse pegar de graça o Night Shark. E também algumas roupas especiais de Halloween com o GTA Plus. Foi um anúncio fora de horário, né? E anúncios fora de horário da Rockstar significa que talvez um anúncio mais completo vai estar vindo depois. Ficaremos atentos durante todo o dia de hoje. E também, claro, amanhã, sexta-feira, pra que a gente possa ver se vai vir algum anúncio. Inclusive, quero muito que vocês comentem o que vocês acham que vai ser esse anúncio. Eu acho, sim, que vai ser algo relacionado ao GTA 6, mas ela vai dizer que só vai vir daqui algumas semanas. Tipo, daqui algumas semanas falaremos mais, talvez ela nem dê uma data. Ela só vai dizer que no mês de novembro a gente vai saber mais do jogo e a gente vai ter que ficar, como sempre, aguardando uma data precisamente. É isso. Quero falar com vocês aqui agora, rapidinho, sobre o Until Dawn. Porque o Until Dawn Remake foi lançado, né? Eu já tô com acesso antecipado aí do jogo, já joguei bastante. E eu quero falar rapidinho pra vocês, porque muita gente me perguntou, eu postei no Instagram que eu tava jogando. E muita gente perguntou se valia a pena. E tem duas coisas aqui. Primeiro, que graficamente o jogo tá lindíssimo. Já era muito bonito na época, eu não acho que era um jogo feio, era um jogo muito bonito. E eu gostei demais da época, inclusive, tá? É um jogo que tá muito bonito agora com remake, iluminação tá boa e etc. Ok. Deixando isso de lado, vamos pra parte que eu quero dizer a você que não vale a pena. Primeiro, se você já jogou o jogo, pagar esse preço que tá sendo cobrado, talvez não valha a pena, tá? Porque você já conhece o game, a não ser que você tenha realmente esquecido ou nunca jogou, talvez valha a pena. Mas o que tem que ser levado em consideração desse Antidale Remake é exatamente todos os problemas de bugs, personagens com modelos ali bugando, o olho do personagem, o rosto, a animação. A animação do rosto mesmo, eu quero dizer. Elas estão completamente e igualmente bugadas do que era na versão original do jogo, lá no PlayStation 4. Parece que exatamente eles pegaram a linha de código e refizeram o jogo, só colocaram o gráfico em cima. Eu não sei como é que faz um remake, mas a impressão que eu tenho é que foi feito isso. Só tacaram o gráfico em cima porque todos os bugs estão lá, até mais, tá? Eu tô jogando aqui já algumas horas e, cara, desde que eu comecei eu vi alguns bugs rápidos, como por exemplo, eu tá andando com um personagem e ele vai pro T-pose. Muito rápido e depois volta, o rosto dos personagens quando dá o close, o olho deles fica maluco. Isso é uma coisa que desde a época eu já reclamava e muita gente falava porque você não vê a animação facial tão bem feita assim. Ela é um pouco esquisita. O personagem muitas vezes fica rindo o tempo todo e aquele sorriso meio exagerado, sabe? Se sim, que seja uma comédia romântica. E isso são bugs que tinham na época, cara. São os mesmos bugs. Bugs de áudio, você às vezes escuta o personagem falando muito longe, enfim. Coisas que, na época existiam, estão agora nesse jogo também. Então, por esse sentido, eu acho que não vale a pena pegar agora, tá? Eu acho que você deve aguardar. É sim um excelente jogo. Eu acho que o Antidone é um dos melhores jogos aí desse estilo do gameplay, né? Que você vê a história, você escolhe, você toma decisões e isso vai mudar o que vai acontecer com os personagens, vai mudar o final do jogo. Eu acho excelente, é um jogo maravilhoso, de terror, esse clima é muito bom. E a imersão que dá agora com os gráficos melhores, né? A iluminação, tudo, é muito maior do que na época do PS4. Só que, infelizmente, os bugs estão presentes da mesma forma que eram antes. Aí, outra coisa é que o Antidone 2, aparentemente, vai acontecer, tá? Parece que esse remake tem um novo final que sugere uma sequência, tá? Eu não cheguei a zerar o jogo ainda, mas isso foi uma informação que vazou. Porque tem uma galera já jogando há um tempinho e vazou essa informação aí pra gente. Então, caso você já tenha jogado o game, talvez aí você queira jogar pra ver o novo final, né? Não que isso, pelo menos pra mim, valha, ó, eu vou comprar o jogo de novo pra ver o novo final. Isso não me levaria a comprar. Mas, talvez seja um argumento que você queira fazer aí, né? Pra reexperienciar o jogo, jogar tudo de novo, ver esse novo final e ficar preparado pra uma sequência que deve vir em breve, tá? Então, assim, eu tô gostando, porque é um jogo, já que eu gosto, eu acho maravilhoso. Mas esses probleminhas me incomodaram, sabe? Pô, é um remake, cara, você tem que tomar muito cuidado. Eu achei que a animação facial ia tá muito melhor, sabe? Mas não, é a mesma coisa, só com pequenas coisas melhores. Realmente não tem tanta vantagem, assim, você pegar essa versão aqui e rejogar tudo de novo. Pelo menos não agora, espera um pouquinho. Aliás, a gameplay completa, essa que vocês estão conferindo de fundo, vai tá lá no meu segundo canal, que é o canal de gameplays que eu trago. Não tem nenhum comentário, vai tá lá. Eu vou tá subindo algumas outras também que eu tô jogando e eu fico gravando. Tem várias que eu tô subindo aí no decorrer desses dias. Mas fica aí minha rápida análise do Until Dawn. Fala aqui embaixo se você tá jogando, se você vai jogar esse jogo, ou se você já jogou na época. Como eu disse, é um jogo excelente. Vale muito a pena, assim, pela história, pela gameplay. Mas, em questão ali de bugs, eu recomendaria você esperar um pouco. Caso você não ligue pra isso e queira pegar de qualquer forma, vai fundo, cara. É um jogo realmente muito bom, que ganhou essa melhoria gráfica aí. Então, com certeza, você vai se divertir. Beleza? É isso. Vai de cada um. Essa é a minha análise rápida do game. Fiquem atentos que ainda hoje teremos mais vídeo no canal. E também fiquem atentos, porque a qualquer momento pode estar saindo algo aí da Rockstar. Um rumor, algum insider, algum vazamento. Enfim, estamos próximos. Então, qualquer informação é iminente. Fiquem atentos no canal. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. E fui. Fiquem com Deus. Vamos lá.